Em 2023, Cartoon Network apresenta Mas por que o senhor fazendo para toda a água do planeta? Ao jogar, jogar água na piscina, a maior piscina do mundo, ela vai à nossa China, de mirar, a água abaixo para o meu leu, ou ao, ou seja, a piscina nunca vai encher a... Mas isso é desperdício. Isso, isso mesmo. Eu sou a Senhora Maltida. Está aqui no meu cartão. Mais que porcalhão. Ou já também alguma coisa de convidar de vocês? Agora queremos para a casa. Jogar água fora. Com licença. Ah, ah, ah. Caramba, Tico. Assim não vai sobrer a água para contar história. É isso. Precisamos para chegar tudo isso. Planeta Terra. Planeta Terra. Aí vamos nós. Shhh. Em 2023, Ben desce a supremacia alienígena. Aguardem.